Confiei na Tua Palavra Fiquei na Tua Palavra No Teu Sol se fez presente, Tua Luz em mim brilhou Tua Doce Companhia foi o que me sustentou No Teu Sol se fez constante, Tua Luz me iluminou Em meus passos tão incertos, Tua mão foi direção Teu amor tão incansável, Libertou meu coração Tua Graça derramada, Teu presente a mim Senhor És a fonte inesportável, Para mim pecador Tua Doce Companhia foi o que me sustentou No Teu Sol se fez presente, Tua Luz em mim brilhou Tua Doce Companhia foi o que me sustentou O Teu Sol se fez constante, Tua Luz me iluminou Tua Doce Companhia foi o que me sustentou Tua Doce Companhia foi o que me sustentou Tua Doce Companhia foi o que me sustentou Tua Doce Companhia foi o que me sustentou